Música 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 Ina Cautre, rodeia em todas as noites com Gerson Alvins Propada me dança, a apresentação aoounding pressa Música 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 Chimera, temos todo o cachê Você já é acostumado a voltar no café O chinelo É as bailarinas As chineletes É o chinelo da comitiva Céu do Vale Levando o primeiro lugar Gente Estamos aqui com o campeão do rodeio Da festa do águio Queimando o águio Ele ganhou aqui o torneio no tolo Você vê qual é a emoção sua De ganhar esse torneio aqui Martinho Campos Eu vim aqui para se for na cima do águio Aí não perdeu Aí não perdeu na cima do águio E eu ganhei no rodeio Eu estou bem agradecido Estamos aqui mostrando o primeiro lugar Exclusividade para o blog do Espeguidão Foi a primeira vez que eu vim E eu peguei o troféu E eu vou